De sexta-feira, nos ouvindo pelo tradicional radinho, pra você que nos ouve pelo seu veículo, nos dando carona nesta manhã de sexta-feira, você que está trabalhando no seu local de trabalho, acompanhando a 94.3, enfim, seja onde for, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo prazer aí da sua audiência nesta manhã de sexta-feira. Bom, vamos dando sequência no Manhã do Ouvinte, trazendo a partir deste momento a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, e também aí para o final de semana, né? E a situação está se complicando, né? Como a gente pode ver, tem muitos municípios do nosso estado decretando já a situação de emergência, outros municípios devem ter uma situação de emergência. E a chuva é um volume muito pequeno, muito pequeno de chuva, e os lugares, né? Teve pancadas de chuva, porém bem gordinhas, né? Mas, enfim, hoje a expectativa segue firme e forte aí de que Deus nos abençoe com uma boa chuva, uma chuva calma, uma chuva tranquila, né? Para que a gente possa também, nesse início de 2023, já iniciar aí com as bênçãos de Deus. Uma boa chuva é muito bem-vinda. Mas vamos saber mais detalhes da previsão do tempo com o Cleo Kuhn, trazendo aí detalhes da previsão para hoje e também para o final de semana. E aí a chuva vem aí para o nosso estado, para a nossa região hoje, Cleo? Hoje aqui em Porto Reino é só questão de tempo para a chegada da chuva. Ela deve chegar aí depois do meio-dia, a maior parte está colocando entre 14 e 15 horas as pancadas de chuva. E é necessário dar essa abertura para a temperatura subir e chegar aos 32 graus antes das pancadas de chuva. Falando em pancadas de chuva, mas ele ouve, tem pancadas de chuva na metade sul, tem pancadas de chuva na área central, tem pancadas de chuva na campanha, tem pancadas de chuva na fronteira oeste, tem pancadas de chuva no sul da região das Missões, tem vários trechos do estado com pancadas de chuva e tem mais umidade para entrar, que está na parte norte e nordeste da Argentina, sul do Paraguai, fluxo esse que ontem estava na parte sul da Bolívia. Esse sistema está prometendo trazer essa umidade tradicional que vem da área sul da Bolívia, até o Rio Grande do Sul, traz duas pancadas de chuva. Outra coisa que me chamou a atenção, últimos prognósticos, trazendo uma expectativa de pelo menos sete dias na sequência, como acontece de algumas pancadas de chuva na área ou menor intensidade, na capital e em Grã, e no estado do Rio Grande do Sul, nesta sexta, tem que fazer o Rio Grande do Sul. A gente deve ter um pancadão ali de um, dois dias, e depois temos mais pancadas de chuva novamente, porque as previsões são bastante otimistas de mais frequência das pancadas de chuva, só falta a intensidade. Final de semana vai ser de temperaturas altas, esse é o carro de semana quente, quem quer ter um recado em toda a hora, quem quer ter um recado em áreas do interior, quem quer ter um recado em cima, se passa isso no quereiro da manhã, e que atrás teremos pancadas de chuva tanto no centro do Rio Grande do Sul. Vamos dizer, de final de semana, esse é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está certo, obrigado, o plano intracendente.